Largar tudo foi meio loucura, assim. Eu desisti de muita coisa pra estar aqui, né? Muita gente não acreditou, na verdade a maioria não acreditou. A família, principalmente, a princípio achou que era loucura. Eu me mudei pra São Paulo tem um ano e meio, mais ou menos. A mudança realmente foi muito importante pra mim, porque eu tive que largar tudo, na verdade, que eu tinha, inclusive até meu emprego, pra poder seguir esse sonho de viver através dos jogos e do esportes. Isso aqui é uma caixa de sonhos. Um botão da Pro League, que um amigo meu me deu quando ele fez o evento da Pro League, ele falou, um dia você vai narrar uma Pro League. E eu guardo até hoje e hoje em dia eu tô narrando realmente a Pro League. E ver ele, nossa, esse jogo é interessante, eu quero continuar assistindo até o fim. Porque não basta só o jogo ser bom. Acho que você tem que realmente botar toda a sua emoção dentro do jogo. Na verdade, você não é o narrador. Você, no final das contas, você é o torcedor, você é o jogador que fez aquela jogada linda. E você é o adversário também que sofreu com aquela jogada. Muita gente que fala pra você, ah, você é um sonhador, você não vai chegar a lugar nenhum. Então assim, eu fico feliz que as pessoas acham que eu sou um sonhador, porque através dos meus sonhos que eu cheguei aqui. É que realmente o Brasil, o brasileiro ele é mais emotivo, ele põe mais energia. No Brasil a gente é escandaloso, a gente gosta de gritar, de botar emoção que nem uma partida de futebol. O brasileiro é assim, né? O brasileiro é o povo quente, que a gente chama, né? Puta que pariu, Dudu! Gol! Porra! Vai aí, caralho! Falando sobre a paixão que os brasileiros têm por esporte aqui no Brasil, é grande, principalmente futebol. Brasileiro adora esporte, principalmente quando está ganhando. Eu acho que o Brasil tem muito problema social. A gente sofre na política, a gente... E outros esportes, no momento, a gente está em uma baixa danada, né? No automobilismo, na Fórmula 1, a gente não tem mais piloto depois de 43 anos. Felipe Massa saiu da Fórmula 1. Os nossos campeões no UFC estão desaparecendo. A gente ficou sem ídolo. E aí, de repente, surge um cenário de esportes. Com times brasileiros na ponta. O momento que eu entro, por exemplo, na caberinha de narração, principalmente onde a gente vai ter, é um vidro atrás da gente. É transparente. A gente consegue enxergar todo mundo lá atrás. É transparente. 날aga! Ei, caralho! Dá para sentir a energia deles. Dá para ver que eles estão ali. Não é uma simples diversão, é uma dedicação pra eles. Eles põe toda a expectativa e emoção que eles guardam durante toda uma temporada e eles trazem isso pro presidencial. Coisas loucas, assim. Fico até arrepiado, pensando. Brasil! 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 A gente percebe um certo preconceito com nós brasileiros, no mundo afora. Parece, às vezes, que a gente fala muito que a gente tem muito que aprender, ainda sobre esportes, sobre o CIGI e essas coisas assim. E também a gente comenta muito que parece que as pessoas não dão a devida atenção para a gente aqui no Brasil. O Pinto agora não tem mais oportunidade de vitória, vai tentando pegar essa eliminação. E abre o Ketua, gols! Vai chegando na final! O que significa para mim e com certeza para todo mundo uma vitória do Brasil aqui na grande final significa tudo. Tudo que a gente mais quer. A gente quer ver o mundo olhando para nós, diferente. A gente quer mostrar que aqui não é só samba, aqui não é só futebol. Existe muito mais além disso aqui no Brasil. Brasil! 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 Obrigado!